São dicas, são preceitos, são pontos de partida, princípios que ele usava no dia a dia. E aí foi editado, foi publicado aqui no Brasil e você pode ver regras da vida cotidiana e pensar o que isso pode ser aplicado ao estudo da arte. Bom, esse livro é muito diferente dos outros livros dele, que são livros mais filosóficos, uma leitura bem mais difícil, bem mais complexa. Esse livro aqui, não, é um livro, uma leitura mais simples, mas nem por isso menos profunda no que tem para ensinar. O que ele fala aqui nesse livro, que você pode aproveitar para estudo, não só da arte, mas de qualquer assunto, é quando ele fala, por exemplo, sobre a memória. Ele fala que o conhecimento que você adquire sobre um assunto, ele não deve ocupar o lugar na sua memória. Você pode pensar, mas como que eu vou adquirir um conhecimento sobre um assunto e isso não vai ocupar espaço na minha memória? Não, não vai ocupar. É pelo seguinte, o que você deve buscar no conhecimento é transformar esse conhecimento num instrumental para que você possa julgar aquilo com que você entrar em contato. Porque quando a pessoa estuda, começa a ver a história da arte, a história de quadros, de telas, de esculturas, de edifícios, a pessoa acaba caindo no erro de querer decorar informações a respeito daquela obra. Então, você vê ali aquela tela e você quer ver em que ano foi pintada. E quer ver, quer saber se aquela tela ali foi influenciada por algum outro artista. Então, você começa a ocupar a sua memória com essas outras informações. E lá, pelas tantas, você se esquece que o que você precisa é fruir a obra, não é ficar guardando essas informações na sua memória, porque isso acaba atrapalhando a sua fruição. Então, você substitui o processo de fruição da obra, o aproveitamento que você pode ter do trabalho que você tem diante dos seus olhos, e substitui pela memorização ali, pela recorrência de fatos que você memorizou e que estão ali ocupando espaço na sua memória. Isso cria um conflito. Quando, na verdade, o que o Louis Laverde fala é, Olha, se você transforma o seu conhecimento num instrumental, a fruição é automática. Você começa a fruir aquela obra e aquela obra se realiza, ela se atualiza, ou seja, ela se coloca em ato. Ela se realiza enquanto arte, porque a obra existe enquanto uma matriz. Ela tem ali aquelas informações, aquela potência, e você, de posse do seu instrumental, você coloca aquelas potências que estão na obra em ato. Então, você não perde espaço na sua memória com dados a respeito daquela obra. Você não substitui a fruição pelos dados que você tem ali gravados na memória. E assim a fruição é muito mais rica, porque é preciso reconhecer que artista nenhum pintou uma tela para que você, de 300 anos atrás, se preocupe com o fato de ele ter pintado em 1704 ou 1707. Se o artista morreu em 1750, nem ele mesmo sabe mais saberia dizer no final da vida em que ano ele pintou aquela tela. Porque isso seria irrelevante. Mas o erro nosso em que nós caímos é dar uma importância demasiada à memorização factual e deixar esse aspecto da fruição da arte para trás. E tem uma frase do Luís Lavelha que traduz muito isso, quando ele fala que a memória torna o espírito preguiçoso e adormece o espírito. Ou seja, a memória acaba substituindo o espírito. E você se apega a fatos sem que você estabeleça uma relação com a obra. Então os fatos acabam sendo distantes, acabam sendo relacionados a algo que está ali alheio ao objetivo daquela obra de arte. Ele fala também que você deve buscar, não o inteligível, e sim a inteligência. Ou seja, você deve buscar a sua capacidade, você deve buscar a sua potência de ver, de reconhecer o que uma obra tem para oferecer. E não aquilo que você já sabe, o inteligível, aquilo que você já é capaz de inteligir. Se você busca o inteligível, você busca aquilo que você já é capaz de inteligir. Se você for buscar a inteligência, você está buscando ali se munir de novas possibilidades de compreensão e fruição daquela obra. E a decorrência desse conhecimento, dessas regras que o Luila Velha dá sobre a memória, é de que você passa a não rebaixar o assunto ao seu grau de compreensão. Uma das grandes tragédias do ensino atual, em todos os âmbitos, é essa prática de você ir cortando ali, você vai tirando pedaços, você vai simplificando um tema, um assunto, de maneira que uma pessoa, com o grau de conhecimento que ela tem, ela seja capaz de se considerar detentora de determinado do conhecimento daquele assunto novo. Então você vai amputando ali, você vai simplificando e tal, para que aquele assunto se encaixe dentro do grau de compreensão do sujeito. Quando na verdade o que você tem que fazer é fornecer ali um instrumental para a pessoa, para que ela própria, a munida desse novo instrumental, atinja ali uma capacidade de identificar a qualidade, identificar aquilo que existe para ser fruído num tema que é superior. Então ela tem que ir cada vez mais se munindo de conhecimento, de meios, para chegar a alcançar ali a compreensão de um assunto que ela ainda não domina, que ela é incapaz de dominar com o conhecimento que ela tem naquele momento. Ela precisa adquirir mais conhecimento, mais instrumental para atingir-a com um assunto mais complexo, e não você amputar ali aquele assunto de maneira que ela vá ali achar que está dominando aquele assunto e tal. Na verdade, aquele assunto é que foi todo picotado, foi mastigado e foi entregue ali para a pessoa. Então, para a arte é muito mais importante que o conhecimento adquirido proporciona uma abertura para o espírito. Então, você deve ter ali o espírito aberto para aquela proposta que o artista está oferecendo, aquela novidade com que você está tomando contato, porque muitas obras são novidades, você está vendo ali pela primeira vez, e se você depender da memória, você vai recorrer a quê? Você não tem nada na memória. Então, se você precisar da memória para interpretar uma obra com que você está tomando contato pela primeira vez, você não vai ter fruição nenhuma, você não vai saber do que está acontecendo. E é o passo que, se você já está munido ali do instrumental, quase a totalidade das obras com que você entrar em contato, você vai ser capaz de identificar ali o que aquela obra tem para dizer, o que o artista está transmitindo. E é claro que existem especificidades, existem obras e obras. A arte não é uma ciência exata. Então, o artista pode desenvolver também obras que exijam ali determinado conhecimento específico ali. Mas você, de posse do instrumental, você identifica ali onde que você vai precisar buscar informações específicas e onde aquele conhecimento que você já tem já é capaz de interpretar ali e fruir o que existe para ser fluído naquela obra.